Salve, salve, galerinha, beleza? Tranquilidade? Estamos aqui hoje com o Tipão, estamos aqui com o Rubens também, e aí Rubens, beleza? Mano, o que que acontece? Esse carro aqui veio pra quê? Vai fazer o que nele? Pintura, né? Rapaziada, o negócio é o seguinte, o Rubens é um funileiro que eu conheci recentemente, ele era dono daquele carro que era o tipo do russo, né? Tudo era porque era e agora é de novo o seu de volta, né? Então o que que aconteceu, galera? O russo, como eu tinha falado em outro vídeo aí, que a gente falou que ia fazer um vídeo a respeito sobre isso aqui, enfim. O que que acontece? Esse carro aqui é o meu, o tipo 2.0, e o outro tá ali, ó. Porém, é o seguinte, aquele carro preto que o russo ia colocar o motor de maré e tal, pertencia ao Rubens, né Rubens? E o Rubens é funileiro, e o russo tava querendo morar sozinho. Aí o que que eu fiz? Eu já tava comprando algumas coisas lá pra casa, né? Que nem a gente mostrou lá, geladeira, fogão, armário de cozinha. Os negócios que eu comprei lá, deu um valor X. Esse valor X, eu combinei com o russo e com o Rubens, se todo mundo poderia ter o que precisa, né? Se desse tudo certo, ou seja, o Rubens pegaria o carro de volta, pintaria, pegaria o carro do russo, pintaria o meu carro, e o russo ficaria com as coisas que estavam dentro da casa. E por assim, foi fechado, né? Você pegou o carro de volta, lógico, não é assim de graça também, eu tô comprando os materiais também, né? Porque até então, as coisas que eu tinha comprado pra casa, não tinha dado o valor total de mão de obra com o material, né? Então a gente fechou só na mão de obra. O material eu comprei aqui, né? E é importante falar, você também não vai mais pegar carro inteiro pra fazer, né? Vai ser só reparo em peças separadas, né? Não vai mais fazer carro pintura inteira, né? É, porque é o seguinte, galera, tem muito, quando o carro é muita coisa pra fazer, um carro inteiro, tem muito detalhe, demora mais, demanda mais tempo, né, cara? E como você trabalha, você falou, você trabalha sozinho, tem que ter paciência. Então, olha o tanto de trampo que tem aqui, ó. Seus carros até ficam pra fora, né? Seu carro até fica lá pra fora, né? Quando o meu tá aqui... Ah, deixa lá, entendi. Mas olha aí, galerinha, então pra pegar coisa inteira assim pra fazer, fazer sozinho é complicado, né, meu? Então, assim, basicamente, esse aqui foi o último trampo que você pegou inteiro pra fazer. Mas você vai continuar com os trampos de pequeno reparo, né? Então, galera, o que eu vim aqui hoje, conversado com ele, eu falei, mano, eu vou mostrar o carro pro pessoal antes de você mexer e daqui umas duas semanas, uma semana e meia, por aí, você falou, né? Aí a gente vai mostrar o carro pintado. Olha, eu não falei, não combinei com você nada de funilaria, foi só pintura, né? Mas você falou, vou mexer, vou resolver, o que tiver pra resolver, vou ser bem sincero, o capô tá muito ruim, né? Tá muito ruim. É que nem eu falei pra ele, eu vou fazer tudo isso pra agregar mais valor no carro, porque esse carro vai ser vendido. Eu vou ficar só com o verdinho que tá ali. Então, assim, galerinha, o meu interesse é em manter o carro com 28 anos, basicamente, aí, ó, tentar deixar ele nas melhores condições possíveis, né? Porém, como o capô é original, tá muito detonado, eu não quero trocar, eu quero manter. Esse carro já foi trocado, esse paralama. Deixa eu ver, é esse mesmo ou é o outro lado, eu não sei, esse aqui, um dos dois lados, é o de lá, já foi trocado, né? Esse daqui, ele tá com um pequeno amassadinho aqui, mas isso é normal, de boa. Mas, de resto, tá alinhado, na sua opinião? Não, tá alinhado, é só as batidinhas, né? Eu vim batir em mercado, só falando, né? É, ó, mano, tá muito feio isso aqui, cara, não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver se daqui eu consigo mostrar melhor, mas olha aí. Eu mudei pra cá agora, eu tenho que comprar outra, você tem uma. Você tá recente aqui, né? Mudou agora e tal. Ah, mas é isso aí. Então é isso, galera, olhem bem como que tá o carro, tanto de coisa que tem pra fazer, entendeu? Outra coisa que eu tinha combinado com você, pra não pintar o para-choque dianteiro ainda, né? Que é aquela parte de baixo, o de trás, você pode fazer, mas o da frente, eu ainda vou mexer nele ainda. Aí, o que sobrar de tinta aí, eu dou um jeito de fazer a parte da frente, mas, o que que eu falo? Tá vendo aquele quebrado ali? Esse para-choque, cara, desse modelo aí, é uns dois contos um para-choque desse. O do outro tipo é 300 reais. É porque esse tem entrada de ar inteiriça, a do outro tipo é pequena, do 1.6. Então, esse é bem mais caro. E é difícil de achar um novo, você não acha, é dois mil reais usado. depois pinta ele toda, e o para-choque finalizar o combinado. Mas é isso aí, galera. A ideia aqui é deixar o Rubens trabalhar. Como eu falei, eu vim só pra mostrar o carro antes, pra vocês conhecerem aí. Depois... Vou tirar as fotos. É, demorou. Isso aí, ele vai tirar as fotos, vai mandar, né? Mas é isso aí, galera. Tem outro tipo dele ali, vermelho, que tá com a mulher, que já saiu, né, mano? Eu tô aqui, eu tô enrolando ele, beleza? Mas eu vou falar pra vocês, deixa o like aí, comenta, compartilha, e vocês vão ver o trampo dele aí. Deixa seu contato aí pro pessoal, que precisa fazer pequenas partes de pintura, né? Não vamos fazer mais carro inteiro. Não vai dar. Essa camisa não, né? Não pensei que era a camisa do trampo. Qual que é o seu contato? 9, 7, 3, 12, 7, 8, 80. Repete. 9, 7, 3, 12, 7, 8, 80. É isso aí, galera. Só que eu não divulgo nada, só os clientes vão indicando em outro. É isso aí. Se eu divulgar, não vou dar conta. Então, a gente já vai indicar divulgando. É isso aí. Firmeza? Tamo junto, rapaziadinho. O preto não vai pintar, tá? Ah, então. Esse é o meu, que eu vou montar pra vender. O outro lá, o preto é o dele, vai fazer também, né? Eu vim trazer isso aqui, ó. Que é um negocinho que, infelizmente, um caminhão abençoado passou e arrancou o bigodinho do farol. Eu consegui colar, que tinha quebrado, mas tá valendo. É nóis. Valeu, galerinha. Rubens, muito obrigado, meu jovem. Tamo junto. Fiquem com Deus. E é nóis. Valeu.